Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman O próprio Jesus nos aponta no Sermão da Montanha quando dá o seu ensinamento sobre a oração. E a meditação, claro, baseia-se no ensinamento de Jesus sobre a oração. Para entrarmos no nosso quarto interior, fecharmos a porta e orarmos ao Pai, base do nosso ser, nesse lugar secreto e santo do nosso coração. É aí que se encontra a santidade de Deus no centro vivo do nosso ser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto